Agora sim, vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega trazendo as primeiras notícias pra gente do setor policial. A gente já começa falando, Alfredo Neto, de uma lancha que foi furtada aqui em Três Lagoas. Bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Ana, essa lancha estava ali na usina hidrelétrica de Três Lagoas, a qual pertence aos funcionários fazerem rondas pelo local. E durante a noite, o segurança, o vigia teria avistado esta lancha atracada ali na inclusa da usina hidrelétrica de Jupiá. Durante o dia, ele, durante as rondas, ele não encontrou essa lancha e acionou a polícia militar. Polícia militar essa que foi até o local e após conversar com o segurança, foi orientado que o mesmo utilizasse imagens de circuito interno, já que o local tem câmeras de monitoramento, que procurasse a delegacia da área, que é a segunda delegacia de polícia civil, para registrar o boletim de ocorrência. Lancha essa que pertence à usina, para poder fazer ali o trabalho de verificação no entorno dessa usina hidrelétrica e também para uso da demanda dos funcionários que precisam fazer o deslocamento entre a usina hidrelétrica e os pontos para ser feita manutenção ou fiscalização na área de demanda da usina. Esta lancha xeruqui foi levada durante a madrugada e a polícia vai investigar o caso agora, segundo a delegacia de polícia civil, que foi registrada esse boletim de ocorrência e será responsável por investigar o caso. O furto foi cometido do lado sul-mato-grossense, então a investigação ficará a cargo da polícia civil de Mato Grosso do Sul, né? Pois é, Alfredo Neto, algo para ser investigado aí, né? Como que furta assim uma lancha, enfim... E a lancha, ela geralmente tem um destino certo, né? E um valor considerável, né, Alfredo? Tem, tem um valor considerável. Essa lancha, ela foi levada com o motor de polpa. É uma lancha de alto valor agregado, já que a usina adquiriu esse veículo para o transporte de funcionários, para o serviço feito ali no entorno da usina. Então, é uma lancha ali que requer um valor agregado necessário para a segurança dos trabalhadores. E o que chama a atenção, Ana, é que o local para ser levado essa lancha ali, né, Incluso, é um local fundo, aonde já houve afogamentos de pessoas experientes a nado. E chama a atenção a forma desse material. Alguém que sabia a movimentação, sabia o local exato que esse veículo estava para fazer esse furto. E chama a atenção que nem mesmo no rio, nem mesmo na usina hidrelétrica, o pessoal está perdoando, estão levando, e um crime aí que, aparentemente, pelas características, Ana, vai ser fácil da polícia civil resolver, não só pelo local haver câmeras de circuito interno, mas de ser um veículo de uso particular da empresa, um veículo fácil de ser localizado, identificado entre os outros, e é claro que não vai ser um veículo fácil de ser vendido por quem cometeu esse tipo de subtração aí de produto. Vai ser um produto aí que, após colocado à venda, vai chamar a atenção e rapidamente vai ser localizado pela polícia, porque é um veículo que foi adquirido por uma empresa para exclusivamente prestar serviço. Então, dá uma diferenciada entre barco e motor de roupa, entre os demais que são utilizados pelos pescadores, ou simplesmente aqueles que vão ali curtir o final de semana no rio Paraná. Então, vai chamar a atenção em um veículo desse, e a polícia rapidamente vai conseguir identificar. Mas, chama a atenção que o ponto, as dificuldades e os interesses para tentar evitar o furto não foram suficientes, e chama a atenção em audácia e também o comprometimento do criminoso em levar àquilo que ele estava almejando, possivelmente de algum tempo, Ana. Exatamente, Alfredo. Alfredo, mas a gente fala agora de acidentes de trânsito, né? Infelizmente, todos os dias, praticamente, a atriz Lagoa registra acidentes de trânsito. Ontem não foi diferente, mas o motociclista se envolveu em um acidente aqui na cidade? Sim, Ana. Ontem tivemos diversos acidentes, mas já no início da manhã, um que chamou a atenção e foi o mais grave, foi de um motociclista que estava na rua Duque de Caxias e acabou se acidentando com um veículo, uma picape Oroque, que puxava uma carretinha com algumas motos. Essa picape pertencente a uma concessionária de motos, estava sendo pilotada por um homem, e durante o cruzamento da rua Duque de Caxias com a Benedito Soares da Mota, aconteceu esse acidente. A moto acabou colidindo na carretinha, o motociclista foi lançado ao solo, acabou sofrendo aí algumas escoriações e foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Auxiliadora sem ferimentos graves, mas por conta da vítima ter batido a cabeça no solo e ter sofrido ali uma desorientação. No momento do acidente, foi procedido pela remoção da vítima até o Hospital Auxiliadora para passar por um resumo mais sério ali, mais apurado. Só corrigindo a rua, não foi a Benedito Soares da Mota, foi a Bernardino Rodrigues Montalvão aonde aconteceu esse acidente e o motorista do carro, Ana, ficou no local, conversou com a vítima para pegar as informações necessárias e poder prestar aí os auxílios de praxe para a vítima como auxílio médico e também de manutenção do veículo, já que a moto acidentada acabou colidindo na carretinha pertencente a uma concessionária de motocicletas e o gerente dessa loja ficou para conversar com a vítima e passar aí todas as informações para os agentes municipais de trânsito, para os policiais militares e também para se colocar ali à disposição da vítima e também dos familiares. Depois do acidente, a polícia militar esteve no local, fez o registro da ocorrência na DEPAC de lesão corporal e o caso será investigado pela primeira delegacia de polícia civil. Mas volta a termos novamente os números de acidentes aonde pessoas vão parar aí com lesões em UPA Hospital por conta de acidentes de trânsito, já que durante esse período festivo que tivemos, Ana, deu uma reduzida, o que era para ser maior, geralmente nessa época os acidentes acabam tendo aí um pico elevatório, mas tivemos aí uma numeração contrária. Ao invés de aumentar, felizmente reduziu e após passar desse período, a gente vê que os acidentes novamente voltam a ser registrados em Transagos, Ana. Exatamente, Alfredo Neto. Ô, Alfredo, mas a gente fala agora também a respeito de um incêndio ontem, um incêndio de grande proporção aconteceu aqui na zona rural? Isso mesmo, Ana. Ontem, por volta de 14 horas, o corpo de bombeiros foi chamado para comparecer a uma fazenda na BR-158, no KM-220. Por lá, a proprietária da fazenda disse que um vizinho teria ateado fogo na área de rancho e essas chamas teriam passado para a propriedade rural dela e rapidamente se alastrado pela pastagem. O corpo de bombeiros foi até o local, fez ali a extinção das chamas, só que as chamas já haviam consumido mais de 40% da propriedade. O caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comitário, como incêndio com pouso e vai ser investigado pela Polícia Civil, já que nesse período, Ana, até mesmo fogo de acero é proibido. Apenas em casos de urgência, como os combatentes que estão aí na área do Pantanal ou em algumas regiões, acabam aí colocando fogos pontuais em alguns pontos que são chamados de acero quente, aonde eles colocam fogo. Já em seguida vem uma equipe fazendo ali o combate daquela chama para deixar uma área queimada ali para que quando um incêndio ocasionar não passe para outra área e assim o fogo fique retido somente num ponto. Infelizmente, ali, esse fogo atingiu essa propriedade rural. Não há registro, Ana, no boletim de ocorrência de perda de animais nesse local ou de bens, mas geralmente num período seco como esse, aonde os animais pouco tinham que comer, até aquilo que iria sobrar para ele, que seria a pastagem seca, acabou se perdendo após esse incêndio, Ana. Tá certo, Alfredo. Obrigada, viu, pela tua participação. Fico alerta também para essas queimadas, né? Nós comentamos aqui esta semana com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros a importância das pessoas fazerem a tua parte, dos proprietários de fazendas, né, de ranchos fazerem o acero, viu, gente? É muito importante fazer o acero, isso contribui muito. O Corpo de Bombeiros geralmente tem muito trabalho nesta época do ano. E aqui no perímetro urbano, aquela questão que a gente tem falado aqui praticamente todos os dias, gente, não coloque fogo nos terrenos baldios, não coloque fogo no lixinho que você limpa aí do seu quintal, na frente da tua casa, vamos colaborar. Estamos vivenciando um período de seca, um período de estiagem, a umidade relativa do ar está baixíssima, muitas pessoas com problemas respiratórios, então vamos colaborar, gente, com a questão ambiental e com a questão da saúde também. Seis e cinquenta.